A glória de Deus, o garoto de Deus, ele está mortinho, esse jovem aqui, a gente aprendeu a amar esse menino, ele fala assim, porque ele é um menino, ele está dirigindo um carro agora, não sei se ele vem de avião ou de carro, mas eu acho que ele vem de carro, porque jovem gosta de dirigir, pega o primeiro carro e sai na estrada, isso é maravilhoso, é muito bom, talvez ele goste, não sei, mas está aqui, um garoto de Deus, Deus tem usado grandimentos, eu louvo a Deus, toda vez que Ele sempre oro por Ele, onde Ele estiver, sempre Deus vai fazer grandes coisas através da vida dEle, não só no nosso Paraná, mas em todo mundo, se Deus querendo, e aqui está Ele, nosso Walter Faria, que Deus abençoe grandemente, no nome de Jesus, vamos orar por Ele, estende suas mãos para cá, Pai das luzes, nesta noite, mais uma vez, o teu sermo está aqui, o Senhor trouxe um garoto aqui conosco novamente, para matar a nossa saudade, e o ser usado em suas mãos, um instrumento, um canal de bênção para nossas vidas, fala aquilo que a sua igreja precisa, não é o que queremos ouvir, Senhor, mas que o Senhor saiba a necessidade de cada um, usa grandemente, pela glória do teu santo nome, é a minha oração, em nome de Jesus. Jesus, glória, aleluia a Deus. Queridos, a paz do Senhor, amém? Amém! Misericórdia, gente, a paz do Senhor, amém? Amém! Que bom estar com vocês, que alegria estar nesta casa, que eu tanto amo, muito bom rever os irmãos, sentir o carinho de vocês, muito obrigado, Deus em Cristo, que os abençoe, a pessoa do vosso pastor, o pastor Giovanni, entregue-me um abraço a ele, que Deus o abençoe, pastor Jornal, muito obrigado pelo carinho e pelo tratamento de sempre, Deus te abençoe, te conselho, te dê saúde, ao Senhor, a sua casa, ao Rafa, muito obrigado, Deus abençoe pela sua vida, pelo companheirismo, pela oportunidade, enfim, a todos os irmãos da Adé Planalto, vocês sabem que vocês têm o meu coração, moram no meu coração, e sempre estarão em minhas orações, amém, gente? Amém! As meninas, a Júlia, a Luísa, que vocês sabem que são minhas irmãs, que estão comigo, e Deus abençoe vocês também. Eu estou com o texto aqui em nome do meu coração, eu quero compartilhar com vocês esta noite, Márcio, Sueli, Deus abençoe, bom revê-los. A segunda Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 5, eu peço que vocês me perdoem, a minha voz já não é legal, e aí nós vemos um final de semana incrível, além Maria Cecília, e a voz foi embora. Então, eu peço que vocês tenham paciência com a minha voz, se faltar voz, eu pego um desses piados aí, para pregar comigo hoje, em nome de Jesus. Amém, gente? Amém! Vocês estão aí, gente? Amém! Não só a hora, a gente já vai embora, amém? Amém! Amém! Segunda Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 5, Josuel, que os abençoe, diz assim o texto, E chegando a Macedônia, nenhum de nós tivemos alívio, pelo contrário, em tudo fomos atendulados, lutas por fora, temores por dentro. Versículo 6, Porém, Deus, que consola os abatidos, nos consolou, com a vinda de Tito. Porém, Deus, que consola os abatidos, nos consolou, com a vinda de Tito. E você diz amém. Amém! Se assente, por favor. Olhe para cá. Olhe para mim. Gente, o texto que nós acabamos de ler, a Carta aos Coríntios, ela narra para nós o tempo, o momento de um dos homens, de um dos homens mais incríveis do Novo Testamento. Por que não dizer o homem usado por Deus para revolucionar a igreja do Novo Testamento? Todos nós sabemos e conhecemos quem foi, quem é e qual a relevância, até os dias de hoje, desse homem chamado Paulo, ou Saulo, como você quiser chamá-lo essa noite. Paulo foi missionário, Paulo foi o desbravador, Paulo foi o iniciante, Paulo foi o divisor, Paulo foi a graça encontrada pelo Eterno, que se revelou para a sociedade, mas Paulo também foi o perseguidor dos crentes, Paulo também foi o perseguidor do Evangelho, Paulo também foi o matador do Novo Testamento, e inúmeras coisas tem por detrás desse homem. Porém, Paulo, ele vem de uma cidadania romana, de dentro de Tarso, e a Bíblia diz para nós que Paulo era um dos menores da sua casa, e desde pequeno ficou muito visível, e ficou muito nítido, em que Paulo não seria mais alguém normal, em que Paulo não seria mais alguém comum, no meio da sociedade em que viveram. Todos que olhavam para Paulo, e todos que viam a Paulo, a Bíblia diz para nós que notavam que em Paulo havia algo peculiar, diferente dos outros. Afinal de contas, Paulo mesmo sendo pequeno, se destacava pelo fator de inteligência, pelo fator de sabedoria, e pelo simples fato de entender quem era o Senhor para com ele. Seu pai, percebendo que Paulo tinha em si esse diferencial, a Bíblia vai dizer para nós que há de levá-lo até Jerusalém. Dentro de Jerusalém, tem uma escola para ensinar aos meninos, aos homens naquela época, acerca da letra. Eu gosto de usar essa expressão. Eles aprendiam acerca da letra. É por isso que o próprio Paulo vai dizer estudem e aprendam a letra, mas não se esqueçam da graça. Afinal de contas, uma coisa é eu ler o livro, outra coisa é eu entender o que o dono do livro quer falar comigo. Então, Paulo é levado agora para crescer aos pés de um dos homens mais inteligentes da história. Paulo é levado do seu pai para viver, se não, o maior privilégio da sua vida que era crescer e ouvir e aprender aos pés de um homem chamado Gamaliel. Gamaliel era o homem que dominava tudo e a todos. Era o homem que tinha toda a inteligência acerca da letra. Estar aos pés de Gamaliel era ser privilegiado. Crescer ouvindo Gamaliel era, até senão, o maior privilégio da vida. Então, o texto pode contar para nós que Paulo começa a aprender, Paulo começa a ouvir, Paulo começa a descobrir coisas dentro do texto. e a Bíblia vai dizer para nós que Paulo dentro da escola, dentro do ambiente de ensino, começa a se destacar por aquilo que ouve e por aquilo que aprende. E Paulo, gente, era tão diferente ao ponto que dentro de um ambiente, de uma mesa de reunião, existiam apenas, naquele tempo, era muito valorizado a barba e os cabelos brancos e havia uma mesa onde homens de muito respeito se assentavam e ali davam as ordens e ali diziam as coisas que teriam que ser feitas. E Gamaliel via que em Paulo havia tanto diferencial, Gamaliel via que em Paulo existia tanta coisa peculiar para com os outros que ele colocava Paulo sobre a mesa e dizia Paulo ficará entre nós. Porque Paulo não é normal, Paulo é diferente. só que agora o texto vai dizer para nós que Paulo de tanto ouvir, Paulo de tanto aprender, o texto vai dizer para nós que agora ele vai começar a se levantar para perseguir os cristãos. Entendo uma coisa por bondade, Paulo não perseguia os crentes pelo fato de odiar os crentes. Paulo perseguia os cristãos pelo fato de querer fazer justiça com as mãos dizendo vocês não servem a Deus corretamente, vocês não vivem a lei corretamente, vocês não conhecem ao Senhor corretamente. Paulo batia no peito achando que podia e fazia a todas as coisas. Então, o texto vai dizer para nós que agora Paulo passa a ser o maior perseguidor da igreja. O texto vai dizer para nós que a perseguição de Paulo era tão grande contra os cristãos ao ponto que quando se ouvia a voz dizendo salvo de Tarso, vem aí, os cristãos se escondiam até por debaixo dos bancos para que eles não fossem encontrados por Paulo porque senão Paulo os fazia ou pedir a morte ou negar a Cristo. E então, Paulo vai perseguindo, Paulo vai matando, Paulo vai criando uma história um tanto quanto esquisita e num dia desses Paulo se levanta e a Bíblia vai dizer para nós que ele vai até o rei e diz assim, me deram uma carta branca para que com essa carta eu entre e saia da onde eu quiser para que com essa carta eu vá e venha a hora que quiser. O motivo e a razão que Paulo havia escolhido para pedir a carta era para ir até Damasco para que lá ele pudesse perseguir alguns cristãos. A carta branca é dada nas mãos de Paulo e então o texto vai dizer para nós que Paulo começa a se dirigir para Damasco. Alguém vai dizer que Paulo vai montado num cavalo? Alguém vai dizer que Paulo vai montado numa carroça? Alguém vai dizer que Paulo está indo a pé? De fato não sabemos como Paulo foi minha amiga Ângela mas o texto vai dizer para nós que Paulo ia e ia com o intuito de matar os cristãos que em Damasco estavam. Eu amo isso gente porque Paulo tinha um plano mas o céu já havia escrito uma história para que nesse plano algo acontecesse. Eu vou repetir isso aqui para ver se tem meia dúzia de crente vivo no planalto comigo. Paulo estava indo para dentro de Damasco para matar os crentes mas o céu já tinha um plano escrito para que no meio do plano de Paulo algo fosse feito. então lá vai Paulo para matar os crentes para perseguir os crentes para atender os crentes e o texto vai dizer para nós que é justamente no meio do caminho uma luz se revela a Paulo eu sou apaixonado por isso gente porque o texto diz para nós que uma luz se revela aos olhos ao ponto que Paulo cai no chão e não enxerga mais nada aí a Bíblia vai dizer para nós que ele nos olhos sem conseguir enxergar nada ele grita para aquilo e diz quem és tu que me persegue e a voz responde para ele dizendo salmo salmo eu sou o Deus aquele quem tu persegues então o texto vai dizer para nós que justamente no meio do caminho o Senhor se revela a Paulo enquanto isso Paulo perseguia os cristãos mas não conhecia o Deus dos cristãos enquanto isso Paulo matava os cristãos mas não entendia do tamanho da vida do Deus dos cristãos enquanto isso Paulo dizia que existia uma graça mas de fato não conhecia a graça e agora o dono da graça o dono da vida o dono da igreja o dono dos crentes o dono de tudo aquele que pode aquele que faz olha para Paulo e diz agora eu vou me revelar a você eu vou me encontrar com você eu me pregaro essa noite acerca de chamado e a pergunta é Walter porque é que quando o eterno se revela para Paulo ele não se revela apenas com uma voz porque é que quando o eterno se revela a Paulo ele não se revela apenas com uma visão porque era Deus dizendo que eu tenho para Paulo é tão grande o chamado que eu tenho para Paulo é tão grande e eu sei que quem eu chamo existem horas que não vê nada mas eu também sei que tem gente que eu chamo tem horas que não ouve nada então eu vou fazer assim eu me revelo com uma luz para que se um dia perca a audição olhe para a luz e veja que o meu propósito está ali mas se um dia perder a visão ainda tem a audição para ouvir a minha voz e entender dizendo quem foi escolhido não tem direito de escolha então você pode até ir para um ambiente escuro a minha luz brilha lá dentro você pode ir até para um ambiente silencioso a minha voz sussurra no meio da brisa suave dizendo tu és meu e eu não abro mão de você por nada Paulo eu sei me revelar com quem eu chamo vou repetir isso aqui porque tem gente que não entrou no culto até agora vou repetir isso aqui eu sei me revelar a quem eu chamo eu sei que quem eu chamo tem dia que nem procuro quer ir eu sei que quem eu chamo tem dia que nem no altar quer subir eu sei que quem eu chamo tem dia que nem na oração quer descer eu sei que quem eu chamo tem dia que nem a mão quer levantar mas eu sei tão bem o preço do meu chamado que vai ter dia que eu vou falar no teu ouvido quem é você mas tem dia que eu vou me revelar pros teus olhos verem que eu sou o Deus da tua história então Deus vai dizer pra nós que agora as escamas meu amigo Márcio vão vir sobre os olhos de Paulo aí Deus vai gritar pra um dos discípulos vem assim ó vai a rua chamada direita pega Paulo e leva ele pra dentro de uma casa agora imagina comigo a cena do discípulo que ouve a voz do Senhor dizendo assim ó tira Paulo do meio do caminho e põe ele dentro da casa talvez na minha cabeça de menino pregador de 20 anos parece que eu que eu vejo o discípulo olhando pro céu e dizendo Deus Paulo aquele lá de Tarso mesmo matador da igreja o Senhor dormiu bem Deus tá tudo certo aí em cima é pra mim pegar Paulo e cuidar dele pega Paulo e põe dentro da casa Paulo conhece a palavra mas ainda não conhece a Deus aí o texto vai dizer que ele põe Paulo dentro da casa e Paulo fica durante três dias aí Deus vai agora você faz o seguinte pega Barnabé e Paulo e o e o e o e o e o é o que é Paulo oh Deus mas Paulo o mata ele vai lá aí o texto diz que quando ele entra dentro da casa Paulo não vê nada tá cego ainda mas ele tá de joelho orando eu tô pregando no planalto Paulo não dá medo nada morei de joelho orando era simplesmente Deus dizendo pra esses crentes modinha que diz eu só levanto a mão quando sinto vai morrer se eu levantar a mão eu só oro quando eu enjo vai morrer e não vai orar nunca porque Deus está dizendo nós não andamos por vista nós andamos pela fé eu não oro eu não vejo pra orar eu oro pra ver então Deus tá dizendo ore com a porta fechada que quando teus olhos abri eu te coloco dentro da porta ore se mesmo o milagre ter acontecido porque quando teus olhos abrirem eu já te coloco dentro do culto de ação de graças pelo milagre realizador pega Paulo ele separa Paulo e agora na nossa cabeça a história é Paulo estudou os pés de Amariel logo Deus já levantou ele vai sair pregando vai ser um negócio aí o eterno olha pra Paulo e diz assim não não tu me conhece do que te contaram mas pra quem eu chamo tem que me conhecer do que eu deixo ver aleluia o que é Paulo esse dia se fala durante 12 anos Deus esconde Paulo dentro de uma ilha o homem mais inteligente da Bíblia Sagrada agora tá escondido num ambiente secreto por Deus a vontade dele era pregar mas a vontade do eterno era primeiro eu vou te mostrar quem eu sou primeiro você vai me conhecer primeiro você vai ouvir minha voz vai saber quem sou eu o que eu posso gente imagina os privilégios de Paulo a Bíblia diz pra nós que Paulo conheceu tanto a pessoa que ele foi até o terceiro céu Paulo sabia tanto do que Deus havia dado por ele ao ponto que ele mesmo disse na primeira na segunda capítulo de número 12 assim ó foi me dado eu não pedi foi me dado um espinho na carne e olha o que ele fala para que eu não me exaltasse com as grandezas das revelações era Paulo dizendo que Deus me deu é tão grande que ele sabe que o meu ego pode se inchar então pra mim não achar que eu sei tudo e vi demais Deus me dá um espinho só pra mim fazer entender que eu canto pela graça prego pela graça profetizo pela graça viveiro pela graça rejo pela graça eu faço qualquer coisa por causa da graça porque se não fosse a graça nem aqui eu estaria agora Deus vai dizer agora que você vai agora que você vai fio agora sai Paulo pregando pregando porém Paulo entendeu uma coisa que Charles Spurgeon disse baseado com a vida dele pregue em tempo e fora de tempo se preciso as palavras Paulo ensinou pra minha geração que mais vale uma vida com Deus do que uma hora em cima de um público e a pandemia veio pra nos ensinar muito mais que esse lugar aqui de quatro paredes Deus visita mas aqui dentro e dentro da minha casa Ele habita Deus nos deu um tempo pra nos ensinar pra nos fazer entender que vale a pena estar aqui em cima mas antes de eu subir no altar eu preciso aprender a ser o altar do Senhor antes de eu estar aqui em cima pregando eu preciso que a minha vida seja a própria pregação antes de eu falar as palavras mais bonitas aqui em cima eu preciso entender que enquanto eu não viver a minha vida como o maior sermão que o mundo quer ler ou que o mundo quer ouvir de nada adiante eu subir aqui em cima pregar aqui em cima cantar aqui em cima progatizar aqui em cima Deus está dizendo vocês precisam entender que vocês se voltaram então Paulo aprende isso gente Paulo aprende valorizar o fator de ser o altar do Senhor aí a Bíblia vai dizer pra nós que Paulo vai pregando pregando as pessoas são curadas as pessoas são restauradas a Bíblia vai dizer pra nós que milagres vão acontecendo igrejas vão sendo abertas a graça vai sendo estabelecida mas tem um dia que a Bíblia vai dizer pra nós que Paulo está terminando uma viagem missionária aí ele vai convidar a igreja pra fazer o último culto e como diz o carioca a intenção de Paulo era só ter um culto e dar um beijinho na flor era pra ser só uma palavra rápida dez minutos aí o texto diz que a reunião se estende e a casa está lotada aí tem um menino que estava dentro do culto ele vai tentar achar um lugar pra sentar e ele senta justamente na janela isso diz pra nós que quando ele sentar na janela Paulo começa a pregar eu pergunto se você me responde janela é ambiente de culto sim ou não janela é ambiente de culto sim ou não vocês estão aí gente janela é ambiente de culto sim ou não o problema de sentar na janela que revela de fato onde meu coração está quando eu caio porque não tem problema eu estar cansado no culto o problema é quando eu caio no sono e não controlo o meu corpo só que o problema está em sentar na janela porque quando eu sento na janela eu dei um monstro porque pra mim vale o ambiente do culto mas não tem como abrir mão do ambiente de fora porque quando eu sento na janela me revela que eu gosto da presença mas não consigo abrir mão do pecado porque quando eu sento na janela me revela que eu gosto da profecia mas também me demonstra o quanto eu não consigo segurar minha língua me guarda Jesus quando eu sento na janela me mostra o quanto eu gosto da presença mas também me revela o quanto eu gosto da prostituição lá fora quando eu sento na janela me revela que eu gosto do manto mas me revela também que eu não consigo abrir mão das coisas erradas que faço lá fora e eu vou te dizer hoje aqui muito cuidado porque quando a brisa da tarde bater Deus vai revelar aonde está teu coração eu estou falando isso aqui com muito temor e se você não levantar a mão de agora em diante eu não ligo mas eu vim aqui enviado pelo céu eu não pedi pra estar aqui foi o céu que me trouxe e Deus está dizendo eu digo acorda dentro do prédio enquanto tem tempo porque a hora que a brisa bater eu vou revelar aonde está teu caráter eu vou revelar aonde está teu coração cuidado cuidado muito cuidado porque é quando a brisa sobra que ela é aonde eu sempre tive porque vir pro culto é uma coisa ser um ambiente de culto é outra estar no prédio é uma coisa ser igreja é outra aí o texto diz que Paulo está pregando deixa eu te dizer Paulo está pregando em um dos lugares mais sérios do novo testamento tem até norma pra o jeito que prega pra o jeito que fala o texto diz que quando o sono bate eu digo cai e cai pra fora do terceiro andar Josué a Bíblia diz pra nós ele para o sermão todo mundo olha pra ele e diz bem assim pra onde você vai e ele diz pregar não mas prega pra gente aqui em cima vocês já conhecem o meu sermão se estabelece agora Paulo desce do terceiro pro segundo do segundo pro primeiro quando ele chega num pátio está cheio de gente e está todo mundo do manto esperando que Paulo chegue e dê uma rajada de língua estranha e diz levanta a cor em nome de Jesus só que Paulo entende que mesmo que quem está sentado na janela esteja com o coração do lado de fora não precisa de julgamento não precisa de dedo apontado não precisa de língua que não se controla Paulo entende que a maior mensagem que ele tem pra pregar é agora a Bíblia diz pra nós que Paulo se agacha abraça o menino levanta e grita e diz bem assim está vivo está vivo vou repetir isso aqui está vivo aí todo mundo chega perto e diz mas Paulo nem uma palavra profética mas Paulo nem um manto mistério uma rajada de língua estranha mas como não é que tem gente que está tão ferida por palavras que falar por uma hora duas três não resolve mas um abraço aí eu gostei daquela mão que levantou lá atrás mas um abraço é suficiente pra levantar os énticos que estão caindo levante a mão igreja que é de planalto levante a mão Deus me trouxe aqui dentro hoje pra olhar pra você e dizer guarda as espadas e guarda a tua língua e usa o abraço que eu te dei pra curar quem está caído pra levantar quem está morto Deus está dizendo um abraço levante a tua mão levante a tua mão Deus me trouxe aqui pra dizer pra alguém se prepare porque nesse tempo pra dentro dessa casa eu vou dar vida pros meus énticos aqui dentro eu vou dar vida pros que estão caindo eu vou dar vida para aqueles que parados estão Paulo mostra o que é a graça que presença dentro dessa casa ele está dizendo pra nós essa noite tem gente que só está precisando de um abraço tem gente que saiu de casa dizendo eu estou tão feliz que eu não quero ninguém falando eu só quero um abraço Deus está dizendo eu desço hoje no parte da tua história e te dou um abraço só que agora gente Paulo é ser humano também e eu vim e eu vim conversar com vocês hoje que a Bíblia vai dizer pra nós que logo depois de viver um dos momentos mais incríveis de seu ministério Paulo Paulo vai para uma cidade chamada Troade que do original do grego significa terra de esconderijo Paulo estava dizendo eu prego precisando ouvir uma pregação eu abraço precisando de um abraço eu profetizo vitória precisando de uma eu ministro cura precisando da mesma eu profetizo o renovo precisando do mesmo aí o texto vai dizer pra nós que Paulo está tão cansado que ele quer se esconder pra que ninguém o encontre só que deixa eu te dizer uma coisa quem foi escolhido não tem direito de escolher quem foi chamado antes que ele chegue no lugar o chamado chega primeiro porque Paulo foi pra Troade pra se esconder mas a bíblia diz bem assim a igreja de Troade descobriu que Paulo estava no ambiente posso te fazer uma pergunta quem contou que Paulo ia pra lá eu me lembro de quando eu cuidei de um culto na minha congregação durante dois anos e tinha uma irmã que desde o começo eu pedia a ela para que caminhasse comigo no grupo de louvor quando passou mais ou menos um ano um ano e meio ela chegou em mim e disse voltinha eu estou cansada eu vou pegar a minha carta de mudança e eu vou pra uma outra congregação de Vila Estrela eu sabia que era uma congregação muito pequenininha eu olhei pra ela e disse você vai pra lá por quê? ela disse é porque lá ninguém me conhece lá ninguém sabe o que eu faço lá ninguém sabe quem eu sou e eu vou pra lá pra me esconder eu olhei no olho dela e disse tudo bem mas grave o que eu vou te dizer você vai chegar lá e o que Deus faz através de você chega primeiro ela olhou pra mim e disse vira tua boca pra lá ela pediu a carta a carta para o pastor o pastor marcos o pastor conversou comigo eu falei pastor eu vou colocar outra pessoa falei pra ele a mesma coisa ele disse eu acho mesmo bem não foi deu dois meses e ela me liga eu tinha quase tudo bem bem seguinte você pode empregar para os adolescentes aqui da Vila Estrela eu disse oi você é líder ela disse então lembra do que que eu peguei a carta você falou todo aquele negócio lá cheguei na igreja no culto de ceia quando eu chego na porta da igreja a irmã olha pra mim e diz está visitando e eu disse não eu vim para congregar a irmã começou a chorar a esposa do pastor me viu de longe parecia que me conhecia há anos me deu um abraço e disse querida você está visitando ela disse não pastor eu vim para congregar aqui a pastora começou a falar em língua estranha Walter eu disse são tão lantos ela do outro lado da ligação ela disse quando a pastora começou a falar em língua estranha ela olhou para mim e disse fazem três meses que eu estou pedindo para o céu alguém que reja me bebe e canta Deus respondeu a minha oração trazendo você para essa casa eu do outro lado disse para ela quem foi escolhido não tem direito de escolha olhe para quem está do teu lado e diga para ele diga para ela você pode até querer fugir diga aí diga aí você pode até querer se esconder você pode até dizer que não quer mais liderar que não quer mais cantar que não quer mais fazer parte de nada mas chacoalhe a mão dele chacoalhe ela chacoalhe ele e diz assim mas não tem como correr porque o que Deus vem para você é maior do que tua própria vida o que Deus vem para você é maior do que tua própria história aleluia 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 aí o texto diz que a igreja descobre e Paulo vai abrir a boca e chega onde eu quero e eu prometo que em cinco minutos eu entrego no microfone o texto vai dizer para a gente que simplesmente Paulo vai olhar para os irmãos de Troja e vai gritar dizendo bem assim perdoe-me irmãos mas o meu coração aperta de saudade do meu amigo Tito que está na Macedônia Tito do original do grego significa Titoque que significa enfermeiro do céu ou aquele que abraça e traz a presença Macedônia é Makedônia terra de crescimento ou ambiente de intimidade Paulo estava simplesmente abrindo a boca e dizendo eu gosto de estar aqui mas o meu lugar é dentro da Macedônia junto com o meu amigo Espírito Santo que cura minhas feridas trata os meus traumas e lá eu e minha abraça então Paulo estava dizendo eu vou me levantar daqui e eu vou para lá Paulo se levanta passa os dois o três o quatro o cinco o seis no sete ele chega quando ele chega pisando na Macedônia ele diz agora eu estou no ambiente de paz não tem como ser aflito não tem como ser afligido não tem como ser bombardeado só que o texto vai dizer para nós que quando ele pisa os pés na Macedônia ele mesmo diz e nós mesmo chegando na Macedônia não tivemos alívio em nada antes antes em tudo fomos atribuados combates por fora porém temores por dentro Paulo estava dizendo eu cheguei num ambiente onde Deus me queria e quando eu vim para esse ambiente eu achei que eu não teria percepção eu achei que eu não teria a sensação o sentimento de ser tentado só que mesmo estando nesse ambiente eu estou sendo bombardeado pelo lado de fora eu estou sendo batido pelo lado de fora só que quando a minha carne pensa em ceder por conta das coisas que acontecem aqui dentro de mim grita algo mais alto dentro de mim dizendo Paulo eu sei que está doendo eu sei que tu está sendo tentado gente como eu sinto Deus aqui dentro eu me sinto no planalto tão em casa que eu não preciso nem ficar gritando que você já me conhece muito bem Deus está dizendo pra alguém eu sei do teu estado dentro da Macedônia eu sei que tu estás prestes a desistir que tudo por conta dos combates pelo lado de fora mas essa noite eu grito pra tua alma dizendo tem temor aí dentro tem temor aí dentro tem temor aí dentro levante a tua mão eu vou encerrar agora eu estou pregando pra gente que sabe do chamado de Deus pra tua história eu estou pregando pra gente tu sabe do chamado de Deus pra tua vida e você está dizendo ô Walter eu não estou aguentando mais ô Walter eu já estou cansada eu já estou cansado mas Deus está dizendo essa noite eu te dou temor essa noite eu te dou temor pra quando o diabo gritar o teu amigo dizendo desista abra mão do carbo volta atrás da liderança o eterno que fala com a alma dizendo eu te dou temor pra continuar eu te dou temor pra não ceder eu te dou temor pra não abrir mão eu te dou temor 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 eu te dou pra essa pessoa eu vou convidar quem pode levantar a mão eu vou convidar quem pode liberar uma palavra pra adorar a ele eu vou ter uma terra aqui dentro dessa casa eu vou quebrar pro pessoal eu vou mas o céu está dizendo eu levanto as minhas colunas hoje e eu digo entra na guerra e guerreira porque eu remando os meus hoje eu remando os meus hoje eu remando quem pode levantar a mão e adorar a ele quem pode levantar a mão e dizer algo pra ele vai ter problema não ela chore aquela mãe e a paz ela e a calama o dia remando a tua mão por uma vez eu vou levar a ele sobe 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 seu joelho ajuda e pode levantar a mão para ele por um de um remando a tua mão e pode levantar a mão para ele e eu te levanto agora eu te dou abraço e eu te levantar a mão e eu te levanto e eu te levanto Deus está gritando pra alma de alguém Dizendo que tá achando que eu te tirei de prova Ele está trazendo a Macedônia e parar aqui Eu te chamei Eu te escolhi, diz o Senhor A volta é mais, eu tô cansada A volta é mais, eu tô cansado A volta é mais, eu tô cansado A volta é mais, eu tô cansado Tito, que tá livre pra tua Macedônia te abraçar O céu me autoriza a dizer pra gente A volta é mais, eu estarei contigo, filho Tito, que é mais, eu tô cansado 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 Eu pegava, eu colocava no jornal Ele disse, pega agora O cimento, põe Eu falei, beleza No começo, gente Mil maravilhas Os vasos aí que tem filho Que quer testar o caboclo Leva pra obra E você vê se o bicho é no terno ou é raiz E aí eu lembro Que eu comecei a bichê Eu falei, beleza, né, pastora? Ele disse, certeza Vai que vai Sucesso Daqui a pouco, meu amigo Márcio O braço começou a pisar Ficando difícil de mexer Começou a doer as mãos Começou a criar calo nas mãos Começou a sangrar nas minhas mãos Estourava as bolhas Ele nem aguentava mais com os braços E aí, era só eu E teve dia que eu olhei pra ele E disse, pastora, eu não aguento mais Tá doendo tudo já Ele olhou pra mim Com os olhos cheios de lágrimas De forma tão espiritual Ele disse, filho, eu preciso de você Que se você parar Eu vou parar a obra também Quenta só mais um pouco Daqui a pouco chega a reforça E a gente continua Mas aguenta comigo Só mais um pouquinho E eu lembro que naquela tarde Eu orei Dizendo, Deus, traz reforço Que eu não tô mais aguentando Isso foi numa quinta Na sexta a gente passou o dia Das oito da manhã Às dez da noite trabalhando No sábado Um irmão da igreja nova Que era mestre de obras Chegou lá na obra Com uma carretilha Com uma bitorneira E com quatro cabelos Calma pra mim Ele olhou pra mim E diz assim Nessa congregação Todos me chamavam de pastor Ele olhou pra mim E diz Pastor Walter Pare com tudo agora Eu disse, por quê? Porque eu cheguei E trouxe reforço A obra não para Pelo contrário Agora só tem de acrescer E dar certo Eu tô arrepiado Nesse altar Mas Deus testifica Na minha alma Que tem Paulo Descansado Aqui dentro Dessa casa E faz assim Com a tua mão Se você recebe Se não receber nem precisa Mas Deus está dizendo Pra Paulo Os que estão pensando Em desistir Aguenta só mais um pouquinho Que eu tô trazendo Reforço pra obra Continuar Aguenta só mais um pouco Que eu tô trazendo Gente pra curar Os teus sangramentos E dizer vamos A obra continua Vamos A obra não pode parar Vamos Vamos Não pare Não desista Tem reforço chegando Tem gente Chegando pra te ajudar Se você ouve Deus Se você entende Que Deus está falando contigo Saia do teu lugar E corre aqui pra frente Venha Venha Você que precisa De um primeiro Você que precisa De um primeiro Saia do teu lugar E vem 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 Correndo Vem Correndo Vem Correndo 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 Ninguém Poderá Ninguém Pode te ajudar Ninguém Pode te levantar Mas Minha Tenho Mundo Contigo Ninguém Perderá Eu tô esperando você sair do teu lugar e correr aqui na frente, vem Vem Você que precisa de um renovo do eterno Você que precisa de ânimo do céu Sai do teu lugar e vem, vem, vem Deus está dizendo, eu vou te renovar hoje Eu vou te abraçar hoje Eu vou te fortalecer hoje Vem Vem Se tiver que subir aqui em cima, surga pra não ficar apertado aí Mas venha, 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 venha 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 Eu quero toda a liderança da igreja de Planalto aqui na frente Todos os líderes Você que é líder de departamento, você que é líder Não sei o que, vem, 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 vem Vem, vamos cantar Quando passais pelas águas Mas, senhora Vem entregando tudo pra ele Venha mais pra frente, venha mais pra frente, venha mais pra frente Eu não te queimará Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Está contigo, filho Está contigo, filho Mas, senhora Sempre vem Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando barra e barra o vento Sou eu dono do tempo Sou eu dono daqui Sou eu dono do mar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Não te mostrarão, não te frustrarão, não te frustrarão, seja com o branco de Deus, ninguém impedirá. Pode o peito soltar, alemão de rebelar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Feche seus olhos Transformamos pra cá Pai, nós te agradecemos por essa noite Nós louvamos ao Senhor Por estarmos em sua casa E agradecemos porque o Senhor fala conosco De forma tão única e tão peculiar Obrigado pelo tempo em tua presença Obrigado pelo tempo na tua casa Nós te agradecemos Obrigado por falar aos nossos corações De forma única E entender qual é a nossa necessidade Para esse tempo e para esse momento Jesus, a igreja de Planalto Precisa do teu abraço A igreja de Planalto precisa do teu renovo A igreja de Planalto Precisa do teu toque E eu te peço que o Senhor faça isso hoje Eu te peço que aonde houver Alguém desanimado, triste Preocupado, indeciso Com incertezas, com medo Preocupações, ansiedades Adeus, pavores, temores, tremores Eu peço que o Senhor nesse momento Desça como paz no coração E o Senhor abrace a cada irmão E a cada irmã minha dentro dessa casa Jesus, eu te peço agora Que aonde houver alguém De coração aberto e contrito Aqui no altar ou na nave da igreja Abrace ele agora Abrace ela agora Renove as forças Renove o coração E que a tua presença A tua presença Nos una Nos fortaleça E que nós entendamos Que tu és Deus Que está trazendo reforço E refrigério para nossas almas Assim nós oramos Assim nós decretamos E declaramos Sobre cada um Que aqui está No teu nome, Pai Amém Amém E amém Abraça alguém Se você tem comunhão E intimidade com ele E volte para o seu lugar Entendendo que os céus Trazem renovo Para a gente Essa noite Volte para o seu lugar Eu vou entregar o microfone Em três minutos Só preciso Fazer o que pediram Para que eu fizesse Fazer um fundo mais animado Porque senão os irmãos Agora vão me bater Falei para mim Eu tenho vinte anos de idade E eu prego desde os meus sete anos E desde pequeno Deus me ensinou Que semente não se come Que semente se planta Minha vida tudo foi muito precoce Desde pequeno Com treze anos de idade Eu assumi a liderança de adolescentes Com dezesseis anos de idade Eu assumi a liderança De uma regional Com dezesseis anos Eu já era líder De um campo E desde De sempre Deus me ensinou O princípio de ofertar Em dois mil e dezesseis Eu tinha um curto Chamado Papo Reto Na minha igreja Que era toda segunda-feira Eu pregava três segundas Na última Sempre eu trazia um amigo Para me abençoar E abençoar a igreja Que eu servia Na última segunda-feira Eu lembro que eu levei Um amigo de Tereuco Borba Para pregar lá em Curitiba E eu fiz a palavra de oferta E na oferta Eu disse bem assim Hoje eu desafio A todos vocês A entregarem tudo Que vocês têm Na bolsa Na carteira Ou no bolso Porque ainda Essa semana Deus Retribuirá Não era troca Nem barganha Mas Deus É dito no meu coração Deus Retribuirá Cem vezes mais E eu Fiz aquela palavra Quando eu sentei Na minha cadeira Eu peguei Minha carteira Tudo que eu tinha Dentro da minha carteira Era dez reais Eu me lembro Que naquela época Eu ia de Uber Para casa E eu disse É o dinheiro do Uber Ou eu dou Ou eu volto E bora a pé Aí alguma coisa Falou do meu coração Eu disse tudo Tirei os dez reais Joguei na salva Antes que batesse o empreendimento Fui para casa Eu me lembro Que aquele dia a pé Curitiba é muito frio Nessa estação do ano E isso foi na segunda No final de semana Eu vim pregar Aqui em Cambé Na congregação Luana Rosa E eu me lembro Muito bem Que quando Eu estava pregando No domingo à noite Os irmãos me deram Uma oferta Mas o empresário Da igreja Olhou para o pastor E para o líder E disse Eu posso levar o Walter Para comer E depois eu deixo ele No hotel O pastor disse Pode O pastor se despediu De mim Me abraçava Fui jantar com o seu irmão Meu irmão jantou Contou um testemunho Muito lindo Quando ele me deixou No hotel Ele tirou Um cheque do bolso Assinou Deu na minha mão E disse assim Isso aqui é um presente De Deus Para você Eu guardei no paletó E eu disse Eu vou ver Só quando eu chegar Em Curitiba Isso é mais curioso Do que não sei o que No elevador A mão coçou Eu falei Vou pelo menos Chegar no hotel Quando eu abri A porta do hotel Eu já fui tirando Quando eu tirei De dentro do bolso Eu sou meio cego Gente Usou óculos Mas é para perto Para longe E eu me lembro Quando eu tirei Eu olhei E falei Jesus amado Eu ofertei quanto Na segunda? Ofertei quanto Na segunda? O cheque Tava mil reais Eu ofertei quanto Na segunda? Deus me deu quanto No domingo? Deus me deu quanto No domingo, Rafa? Cem vezes Mais A volta Você quer que eu faça Barganha? Não Se você for Fizer isso Por favor Não dê sua oferta Eu não vim te pedir dinheiro Eu não estou no planalto Para ganhar dinheiro Afinal de contas Eu considero vocês Como minha família Mas eu vim desafiar A tua fé Nesse tempo de pandemia Deus me permitiu Trabalhar por um tempo Em uma loja No meu primeiro mês Totalmente comissionado Eu fiz um ato De fé com Deus Na loja Eu disse Deus eu vou dar O dízimo Das minhas vendas Esse mês Se mesmo ter vendido E foi o mês Que nós passamos Mais fechados Com a loja E antes do dia 20 Eu já tinha vendido 15 carros Dentro da loja Hoje eu vim desafiar A tua fé Eu vim mexer Com o teu coração Dê o teu melhor Para Deus Hoje Pegue tudo Que você tem Sendo 25 centavos Ou sendo 3 mil reais Pegue tudo Que você tem hoje Entregue Que Deus me autoriza A dizer Vocês vão colher Testemunho Isso aqui Ele retribuirá 100 vezes mais Se prepare Para viver A melhor semana Da sua empresa Se prepare Para viver A melhor semana Do seu comércio Se prepare Para vender Essa semana Que você não Vendeu ainda Nesse ano Se prepare Para bater Metas Essa semana Que você não Bateu durante Toda a sua vida Dentro da empresa Que você está Porque Deus Surpreenderá O coração De vocês Faça assim Com a sua mão Com oferta Ou sem oferta E feche os seus olhos Pai Obrigado pela oportunidade Que tu nos dá De ofertar Obrigado pela oportunidade Que o Senhor Nos dá de semear Na tua terra E essa terra É tão fértil Que quando plantamos Automaticamente O Senhor Já nos faz colher Então Deus Eu peço Que o Senhor Abençoe E prospere A cada irmão meu A cada irmã minha Que vai ofertar Nesse momento Peço também Jesus Que aqueles Que vão ofertar Não tenham trabalho Precisam De uma porta De emprego Que essa semana O Senhor Abra uma porta De trabalho E eles vivam Em ti O milagre A Deus De uma semeadura Também ora Deus Para que meus irmãos Não tenham que gastar Dinheiro Com coisas A toa Que o carro Não estraque A Deus Que a saúde Não seja malada Para ter que gastar Com remédio Que se o gás Estiver acabando Assim como eu vivi Isso em casa Que o Senhor Faça o gás Durar por ainda Muito mais tempo Porque tu és Deus de milagre Pai Eu peço Que se o meu irmão Precisa de uma providência Seja a ele A providência Essa noite Supra todas as necessidades Guarde a casa De cada um E nós declaramos E determinamos Ó Pai Que essa semana Será uma semana De bênção E de surpresas Para a vida De cada irmão meu Assim nós olhamos E te agradecemos